Antes da reunião com o secretariado ainda no gabinete, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, falou sobre a expectativa para a reunião que marca a implementação de um novo modelo de trabalho. É uma reunião de extrema importância para que nós, justamente com todos os secretários, possamos ver o andamento de tudo o que acontece no município, possamos cobrar muito mais, possamos poder aplicar tudo o que o município precisa de uma forma mais interativa. Uma reunião de todos os secretários, uma nova modalidade de gestão, para que nós possamos entender como é que o município está funcionando. E a partir de agora dá a certeza que iremos sempre fazer muito mais. Em seguida, o gestor se encontrou com todos os secretários municipais para dar continuidade a um novo passo dado pela administração pública em Caxias. O vice-prefeito Paulinho também participou do encontro. Uma gestão moderna, ousada, eficiente, sempre com foco no cidadão, naquela pessoa que mais precisa. É uma marca dessa gestão que a gente quer que continue e que se desenvolva cada vez mais. Esta é a segunda reunião de avaliação e monitoramento, onde o gestor municipal trabalha um novo conceito na gestão pública, traçando metas a cada secretaria em busca de resultados que atendam cada vez melhor à demanda da população. Quando a gente tem esse entendimento, essa união entre os secretários, a gente passa a desenvolver mais a nossa cidade, porque a gente sabe que a gente trabalha em conjunto e só o conjunto vai fazer com que Caxias cresça. Que juntos a gente consegue desenvolver um trabalho planejado e organizado, agora com uma nova forma de gestão, uma visão diferenciada, com metas a serem alcançadas e, por certeza, com objetivos mais claros e muito mais alcançáveis. Essa avaliação faz com que a gente revigore as nossas energias e continue trabalhando com mais dedicação, com mais humanização para que a nossa população tenha a Caxias que a gente tanto espera. Durante a reunião, cada secretário teve 10 minutos para apresentar os resultados da pasta que comanda nos últimos 15 dias. As reuniões de avaliação e monitoramento serão feitas constantemente, marcando um novo momento da gestão municipal. Quanto nosso município cresceu, o quanto evoluiu, quantas coisas se fez e também, assim, o quanto que se precisa fazer. Então, é uma reunião que, principalmente, nos dá uma grande motivação. Temos muito mais ainda para oferecer ao município de Caxias. A Prefeitura de Caxias realmente está de parabéns e é um trabalho que vem para otimizar as ações das secretarias. Todos os secretários mostraram uma proposta de governo que, somado com as nossas opiniões, somado com as nossas decisões, irá contribuir para todos que estão lá fora, para todo o povo de Caxias, uma melhoria na qualidade de vida. Essas reuniões são constantes. Precisamos cobrar sempre mais do nosso secretário. E eu tenho certeza de que mostraram que já fizemos muito, mas podemos sempre fazer muito mais.